Boa tarde gente, tudo bom? Agora são 3 horas da tarde, hoje é segunda-feira Começando o vlog agora, porque hoje foi uma segunda-feira meio caótica Hoje a gente foi pra academia cedo, aí tava que... Ontem e hoje, tá aquele clima que eu falei pra vocês, tá bem quente Então a gente tá seguindo todos aqueles padrões pra gente não se lascar na hora de dormir Pelo menos eu não acordei com calor essa noite A gente seguiu certinho o padrão, ele assistiu 1 milhão de vídeos Dos franceses no YouTube ensinando a manter a casa fresca e tudo mais E deu certo, essa foi a primeira vez que deu certo mesmo Que às vezes a temperatura que tava fazendo lá fora tava a mesma de dentro E a gente mantendo tudo fechado Enfim, e aí a gente foi pra academia naquela preguiça Que final de semana, né, ontem eu tomei meia tacinha de vinho e tudo mais Aí já vai de aquela moleza, comi horror e vocês viram Comi um monte de besteira esse final de semana, já começou na sexta-feira, né Pois bem, menina, e aí a conta chegou, né, chegou hoje Treinei, vim pra casa e aí já fui cozinhar carne de panela pra poder desfiar Aí eu fechei toda a cozinha, o vidro, a porta, enfim, pro calor não espalhado na casa toda, né E aí, menina, coloquei lá, né, 20, 30 minutos na panela de pressão A hora que eu abri ainda tinha água E eu apertei assim, porque eu gosto dela desmanchando Sem eu precisar fazer grandes esforços, porque dela fica mais gostosa E eu falei, ah, precisa de mais uns 10 minutos na pressão Eu deixei 8 minutos Aí eu tava aqui, escutei, porque tá tudo fechado, até a porta daqui tá fechada Eu parei de ouvir o barulho da panela de pressão Eu falei, oxe, só que desligou Cheguei lá e ela tava meio fraquinha E um cheiro de queimado Falei, ah, não Tinha o quê? 2kg, cara, de carne Falei, não, não é possível que eu queimei toda a carne Ah, eu já quero chorar já E antes disso, né, quando eu coloquei a carne lá pra poder refogar e tudo mais Eu fui guardar a louça da lava-louça Eu fui colocar o resto da louça, né, que tava na pia dentro da lava-louça Caiu um copo no chão, quebrei um copo Mas tudo bem, faz parte da vida, né Sinal que a gente tem um copo Mas, gente, quase toda semana eu quebro um copo Semana passada foi uma taça Semana foi um copo Daqui a pouco, menina, eu vou ter que fazer o quê? Parceria com empresas de copo Alô, empresas de copo Estou com duas taças pra vocês entenderem em casa, tá? Todo o resto foi quebrada Por quem? Por mim, né Ai, que raiva Enfim, aí eu abri a panela Eu até gravei a história pra vocês E aí só grudou o fundo Mas tava assim, um cheiro forte De queimado Aí eu perdi todo aquele Molho que fica, sabe? Que fica incrível Aí a carne ficou uma carne desfiada Ficou uma carne mais seca, sabe? Aí pra eu deixar ela mais com molho Eu tenho que colocar molho de tomate Mas eu coloquei numa tigela Dá pra usar ela também pra rechear tapioca Pão de queijo A doida Pão E aí você coloca os molhinhos Então assim, ela ficou bem sequinha Mas ficou muito gostosa Fiquei com medo de desperdiçar tudo Nossa, fiquei com medo, gente Da carne ficar com gostão de queimado Mas graças a Deus Foi só o molho E é isso Aí resolvi começar o vlog Agora pra vocês O meu digníssimo Resolveu Comprar uma GoPro Que ele achou Um Parque aquático Aqui na França Que a gente descobriu Que ele é um dos Acho que não sei se ele é o top 1 Mas ele é o top 2 Ou top 3 Do mundo A gente ficou chocada Com essa informação E é tipo do lado de casa E a gente nunca nem viu Anúncio Nem nada O Vinícius caçando Tipo, cara O que tem pra fazer aqui na região E descobriu esse parque aquático Aí era pra gente ter ido No final de semana Porém, eu acho que é duas Duas horas e pouco de carro Ou menos Não sei E como ia fazer bate e volta Fica muito cansativo Sabe? Era pra gente ter se programado, né Como esse final de semana Ontem e hoje Foi um calor intenso Seria o que? Incrível Pro parque aquático O Vinícius descobriu Esse parque aquático No sábado Então assim Já não dava pra ele Agendar novas férias Digamos Que ele já tinha colocado Férias pra sexta Porque quinta-feira é feriada Aqui na França Ele colocou pra sexta E hoje ele colocou pra segunda Então a gente fica quinta, sexta, sábado Domingo e segundo E volta a trabalhar só na outra terça E é isso Aí a gente também vai ver Se vai pra praia Apesar que a temperatura Começa a cair a partir de amanhã Hoje tá fazendo 34 graus Vou mostrar pra vocês aqui E no Brasil tá delicinha, né Minha mãe, coitada Qual morreu congelada essa noite Dormindo com um monte de coberta Blusa Ela mostrou lá nos stores Fazendo acho que 7, 8 graus Que deles Eu troco Eu dou esses 34 graus pra quem quer E vocês me dão os 8 graus Tá bom? Ó, hoje Pera que o brilho tá bem forte Hoje Vai chegar a máxima de 34 Tá vendo? Já tá fazendo no caso E aí todo o resto da semana A mínima vai ser 15, 14 Na quarta tá falando que vai até chover E a máxima vai ser 27, 28, 25 No final de semana vai tá Sexta 27 Sábado 25 E domingo vai tá a mínima 13 E a máxima 24 Se tiver sol Vai ficar gostosinho Vai ficar agradável Agora se tiver nublado Vai ser um 24 Mais pro frio Do que pro calor, sabe? Mas enfim, gente Falei demais Misericórdia Só pra fazer uma introdução pra vocês Já posso acabar o vídeo aqui Então é isso Vou ali pentear o cabelo Que ele seca sozinho E a gente tem um monte de coisa pra organizar Lá na cozinha Na sala Tem aquele cesto de roupa ali, ó Pra poder guardar São roupas lavadas Então bora acompanhar Não sei se vou gravar só hoje Amanhã Quarta Não sei Ah, eu não terminei de falar da GoPro, né? Aí o Vinícius comprou uma GoPro online E a gente vai lá retirar Porque comprando online Tava saindo com desconto E a gente vai lá retirar Porque o Vinícius quer ir nesse parque aquático Pra gente ir na praia e tudo mais Já perdi um celular esse ano, né? Levando pra praia, né? Quem acompanhou ouviu Então assim Já aprendemos uma vez Errar uma vez é um ano Errar duas vezes no mesmo erro É o que? Burrice Você já sabe o que aconteceu de primeira Então Pra não ter nenhum BOzinho Então a gente vai levar uma GoPro Que é própria pra água Que entendeu? Que é prova d'água Pra não dar erro Então a gente chega a te falar Só vou desembaraçar esse cabelo E a gente vai organizar esse apê Eu sou pai 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 O que eu fiz? Abri a janela aqui, ó Tá ventando, gente Tá calor, mas tá ventando Porém Só abri daqui, né? Por quê? Mostrei pra vocês, né? Acho que não Fechei aqui Fechei a porta ali Porque eu cozinhei Tive que ligar o fogo E aí todo o resto da casa Ó aqui Estava fazendo 31 graus Ó, tava 31.1 Foi eu abrir ali a janela E daí eu vou ventilar Aí quando você vem pra cá Cara, parece que tem ar-condicionado Tá gelado Tá gostoso Mas olha a escuridão Aí eu fechei aquela porta ali E quando você abre aquela porta ali Pra ir pros quartos Tá mais fresco ainda Então essa foi uma das dicas Que os franceses deu Tipo, a porta do banheiro Também tá fechada Porque eu tomei banho Mas eu tomei banho, tipo, morno Não tava nem muito de lado E nem quente Mas aí cria aquela Fumacinha, digamos, né? E aí, querendo ou não Ela vai se espalhando, né? Pelos outros cômodos E como o banheiro É do lado do quarto E o quarto é a nossa prioridade Pra poder dormir bem Então a gente tá fechando tudo E deu super certo Então dicas pras migas Que moram nas Europas E sofrem com isso também Se você não tem ar-condicionado Fica de dica Mas Bruna, por que você não compra ar-condicionado? Quase que o Vinícius comprou sábado Quase Só não comprou Porque eu estava, assim, muito cansada Bateu a febre do rato louco Para as migas novas no canal O que significa, Bruna? Febre do rato louco É quando você tá, assim No seu limite de canseira Só quer se jogar no chão E chorar, entendeu? Eu tava, assim, sábado E aí a gente acabou não comprando Mas eu falei pro Vinícius Cara, você nem sabe Se o negócio era bom Ele ia comprar meio que Sem pesquisar, sem nada E não É 300 euros Não é uma coisa barata Entendeu? Então Tem que pesquisar E como eu falei pra vocês Cara, foi que, ó Esse eu acho que é o quinto dia Quinto ou sexto dia Que deu esse calor extremo De quase três meses de verão Entendeu? Então É isso O que faz mais frio do que calor Então se você sofre disso também Com pouquíssimos dias de verão Mas a sua casa absorve todo o calor Das Europa Fica de dica Feche todas as portas possíveis Feche o voulé Tá? Aquela parte escura E É isso Essa foi a dica dos franceses Fecha a porta do banheiro Quando você for tomar banho Agora lembre o nome Vapor O vapor não é pros outros cômodos E é isso Bora organizar aqui Quando aqui cair para Para baixo de 30 Aí eu fecho a janela ali Subiu um de novo Tava 31.1 Aí caiu para 31.0 Agora subiu para 31.1 de novo Olha E aqui está a carne que eu fiz Tá vendo? Ela ficou sem o molho Sem o chumbers Mas ela tá gostosíssima Coloquei pimentão e tudo mais Mas aí o molho ficou tudo no fundo Grudado da panela Música 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 Acesse o nosso site www.sacroupil.com www.sacroupil.com Adivinha o que que o Vinícius trouxe de novo? Ameixa do chefe dele Falei pra ele levar um botinho pequenininho que eu separei Pra ver se ele vai querer Ele vai querer Acho que ele quer, né? Mas vou fazer mais Mais geleia com essa daqui O cheiro tá muito boa Vamos ver se tá boa Eu acho que vai dar com a mesma textura Até porque é do mesmo pé, né? E umas migas comentaram Que isso aqui na Espanha chama Mirabelle E se eu não me engano em francês também é Textura não Aquela textura meio de fruta seca, sabe? É assim Ai, você não gosta de fruta seca? Como? Mas se tiver a natural Essa aqui não é nem natural nem fresca Quer dizer Não é nem fresca nem seca Mas gente, ela tá um mel Tá muito doce Muito doce E a geleia Geleia ficou 10 de 10 Amanhã eu faço mais geleia com essa daqui E a cara E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí São 5 horas, o senhor Vinícius já saiu do serviço A gente vai lá na outra cidade que eu falei pra vocês Pra poder retirar a GoPro E liguei a Jubis pra poder passar lá na cozinha Ela já passou E agora ela vai passar aqui na sala Levantei tudo E bora descendo que o senhor Vinícius já tá chegando Chegamos Onde a gente vai retirar a GoPro Depois eu preciso passar ali na Axon Comprar Com o que é o nome? Cabide Que é aquele vestido novo da Shein Tá tudo sem cabide Tá tudo lá no meu sofazinho O senhor Vinícius ficou lá na loja Eu vim aqui na Axon E gente, olha que eu achei Um spray anti-statique Como que é? Anti-statique, eu esqueci o nome Eu acho que é esse mesmo, é em estátique em português também Pra não ficar dando choque Porque 99% das minhas roupas me dão choque Eu chegar no mercado e começo a dar choque E esse outro aqui vai poder passar a roupa Cara, eu amei Amei mesmo É isso mesmo Tem escrito aqui em português, ó Antistático Tcharam Aqui está a GoPro A gente pegou a 12 já É isso Aguardem Aguardem os próximos vlogs na água Chegamos em casa Achando que a Jubi tinha passado o pano em tudo A palhaça nos sugou O fio da internet E pronto, gente Segunda-feira Tá assim O que a gente pode Tudo pra poder irritar a Bruna Nossa, eu nem acredito Que já está no fim da segunda-feira Misericórdia Nossa Mas isso deu certo A gente ligou com medo de Ela ter regaçado o fio E não ligar a internet Mas deu certo E ela nem terminou, tá? Ela estava limpando só os cantinhos Agora eu liguei ela de novo Pois ela vai terminar essa limpeza Bom, então a principal Que a gente saiu pra poder buscar Foi a nossa câmera A GoPro 12 E aí lá na Axe Eu comprei cabides Peguei esse aqui, ó Que tem Pelinho Chiclete Pirulito Um fixador de maquiagem Se quis passar a roupa E no mercado Eu comprei Torrada Esse sorvete aqui De frutas E banana Seguindo todo o protocolo O dia inteiro Não abri nas janelas 7h30 da noite Não abriu tudo Mas que tá Um tempo meio nublado Tá ventando Tá bastante vento Tá falando que vai chover de noite Então assim, ó Então Agora vale a pena abrir Aqui que fora Tá mais gelado Que dentro de casa Beleza, que tem tudo Passo a passo Pra usar Primeiro passo é Tirar a bateria Ó Isso aí Tirar aqui certinho Comigo não que sai certinho Aí Aí Pronto Só quero o negócio Gente, olha Deixa eu ver como ele fazia isso Pronto Deminciei abrir o negócio Era só empurrar Eu não quis tentar, gente Porque hoje eu falei pra você Já quebrei um copo Queimei a carne de panela A Jubis Quase engoliu o negócio ali Quase campo sem internet Cara, mas agora É uma coisa da GoPro É ruimzinha abrir as coisas da GoPro Porque ela é a prova de água Então ela é muito resistente Até a Bruna Então pra não entrar água Eles fazem umas travas Então ó Esse lado aqui Deixa eu ver Onde que a porta de memória Aqui Ih, já ferrou já O meu não desmonto Meu ele é completo O meu é grandão Só é grandão? Uhum O meu não solta Tem que tirar o bagulhozinho aqui Pra carregar aqui Pronto Só dar uma carga Agora tem que dar Pelo menos 8 horas de carga Antes de usar Bateria 100% Que você tá falando aqui É isso Bora com você Pesadinha, né? No dia seguinte Bom dia, gente Tudo bom? Terçou E terçou Da melhor maneira possível Com as temperaturas Menos 12 graus, gente Menos 12 graus de ontem Ontem tava fazendo 34 Hoje tá fazendo 22 23 Ok, né? Vocês sabem que eu não gosto Do tempo nublado Mas como a gente não tá tendo opções Tipo assim Bruna, você prefere 20 graus Porém com tempo nublado Ou você prefere céu azul Porém com 34 graus? Temos só essas duas opções no momento Mas mês que vem Eu acho que mês que vem, né? Já chega o outono Aí o outono virou Uma das minhas estações favoritas Virou tipo outono Primavera Inverno E o verão é o último Sempre Verão é só gostoso No... Na praia Como eu sempre falo Eu ia fechar aqui Mas não Vou deixar aqui Tá bem gostosinho Tá entrando assim Um... Um frescor, sabe? Nessa casa Perfeito Fui pra academia Que vocês viram Tomei um banho Me troquei E hoje é dia de Dar mais As últimas organizações Vocês viram Que ontem eu limpei Tudo da sala Ficou tudo organizadinho Bonitinha Porém Eu trouxe tudo pra cá, ó Olha a zona Que tá esse escritório Misericórdia A gente vai arrumar isso E outra coisa Que eu tô só assim, ó Diana, Diana, Diana E aí quando eu tô gravando Vlog Eu me animo, entendeu? Tipo assim, Bruna As pessoas estão te cobrando E vocês nem tão sabendo de nada Aí eu preciso arrumar isso aqui, ó Essa gaveta Que tá uma zona Limpar Tirar tudo isso aqui Ai, eu até desanimei já Mas eu preciso fazer isso Porque senão eu nunca vou arrumar Inclusive, gente Eu tava testando a minha GoPro Cara, eu amei a imagem Quando eu tava testando Eu testei com as luzes todas apagadas, né? Então a qualidade Ficou escura Porque a casa tava escura Mas cara Fica perfeito Ela é super ampla Sabe? Parece do iPhone Eu acho que ela é mais ampla Que a do iPhone E olha que você pode comprar Os acessórios a mais depois Tem tanto o acessório Kit Influencer Digamos Que vem um tripé Um microfone aqui em cima Na capinha, na verdade, né? Aí fica o microfone aqui E uma luzinha Não sei se vale a pena Porque assim Só esse kit Eu acho que é mais caro Que a câmera E aí também tem os kits, né? De bicicleta Escalada Que você quer colocar aqui na testa Tem um que você pode segurar na boca Enfim Aí você vai comprando E aí tem a câmera A lente da câmera também Que você pode comprar Que você pode deixar mais ampla ainda Porque a câmera ela já é ampla Aí eles mostram Tipo assim, ó A original fica assim Que já é muito ampla Aí tem a outra Que ela é média E tem a outra Que ela é tipo assim Quase um 360, sabe? Muito, muito ampla Porém é carita também Eu acho que é tipo 200 Que eu vi Uma eu acho que era 80 euros E a outra era 130 Um negócio assim Mas se eu gostar De gravar com ela Fora, né? Porque eu vou usar ela mais Pra poder Gravar em praia Parque aquático Coisas que tem água, sabe? Mas se eu gostar dela Porque ela é assim Muito discreta, ó A diferença dessa aqui Que eu tô gravando pra vocês Pra essa Muito provável Que eu não vou levar Mais essa câmera Pras viagens Porque, gente Olha a diferença Olha o tamanho dessa câmera Ela é um trambolho Tá vendo? Ela tem um microfone Opa, vocês não estão vendo nada Ai, esse espelho tá sujo também, menina Ela é um trambolho Essa câmera, ó Tem esse microfone Enfim E ela pesa E ela chama muito a atenção E aí tem muitos países Que a gente vai Principalmente países muçulmanos Que barra a nossa entrada Por causa do microfone Tipo, a entrada Não no país Nos atrações Que a gente vai Nos pontos turísticos Ele sempre pede Pra poder tirar Então, assim Se a qualidade do áudio Dessa daqui For muito boa Porque eu já testei Dentro de casa Dentro de casa Foi 10 de 10 Mas eu quero testar na rua Pra ver se não vai pegar Todos os ruídos E tudo mais Eu uso esse microfone Pra viagem Principalmente o lugar Que tá ventando bastante Porque esse microfone Ele é anti ruído Então pode estar o vento Que for Que ele não absorve Entendeu? Por isso tem esse fonfom Em cima Mas é isso, menina Primeiro teste Dentro de casa Aprovadíssimo Então, assim Aguardem os próximos vlogs Que eu já tô doida Pra testar ela na rua Alguns momentos depois Almocei Nem mostrei pra vocês O almoço Mas foi o mesmo de ontem Arroz Com carne desfiada Mas hoje eu coloquei Um molhinho de tomate Com mais tomate Aí ficou top E agora O que eu vou fazer Marshmallow Com gelatina zero Porque quem assistiu Aquele vídeo Que eu mostrei pra vocês Fazendo Maria mole Basicamente Isso aqui, né Só que eu acho Que eu coloquei 100ml a mais de água 100 não 50 Porque a receita Que eu vi da menina No Instagram Ela colocou 250ml de água Na hora que der certo Aí você coloca Um saquinho de gelatina zero Com 250ml de água Fervendo Aí você espera Chegar numa temperatura Ambiente Pra poder bater Aí tem que bater De 10 a 15 minutos Até ficar naquela Consistência de maria mole Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Então vai ter que der certo Menina, se der certo isso Pensa que uma pessoa Vai ficar feliz Praticamente Vai ser um marshmallow Zero calorias Zero não, né Porque a cada 100ml De gelatina zero pronta Tem mais ou menos 8 calorias Que pra mim é zero Vamos ver se vai dar certo Bom Ficou assim, ó Bati 10 minutos E tá assim Aguado Não deu certo O que eu vou fazer? Pegar mais um sachê De gelatina E vou dissolver Olha, se eu estragar Minha gelatina Eu vou entrar no perfo Da menina E vou reentear ela Brincadeira Mas eu vou misturar Com 100ml Só de água Quente E aí eu jogo aqui Entendeu? Vai ter que esperar Chegar em temperatura Ambiente Senão a gente faz Gelatina normal mesmo Tomara que dê certo Não fica muito chateada Não fica muito chateada Se inscreva no canal. 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 Ele preparou um hambúrguer pra ele. Bati horrores. E não endureceu. Não virou marshmallow. Eu me estressei. Coloquei dois potinhos de iogurte natural. Bati. Coloquei mais água, né? Porque senão vai ficar extremamente duro. E eu acho que deu bom. Eu já fiz isso, né? De misturar iogurte. Fica bem gostoso. Mas não deu certo. No dia seguinte. No dia seguinte. O que o Francisco, né? O que é o que o barco? É o que o barco? O barco. O barco. E aí? O barco. Eu quase não posso acreditar Cada vez que nós tocamos, eu sinto em casa Não tem jeito que eu nunca deixo você ir Você coloca suas mãos em mim Eu sei que vai ser tudo bem Bom dia, gente! Quintou! Ontem eu nem filmei nada pra vocês, né? Então, como eu não filmei nada, porque eu falei que ia filmar segunda, terça e quarta, eu vou filmar a quinta. Ontem eu só almocei fazendo minhas unhas Inclusive, essa cor é belíssima Aqui ela ficou clara, mas ela é mais pra um cereja, sabe? É a Doce... Esqueci o nome Não Doce Vingança Não, Doce Vingança é um filme Ah, esqueci o nome, mas arrisquei Depois eu coloco o nome na tela pra vocês É isso, hoje é feriado aqui na França, menina e sol Estamos indo pra academia, agora são 10 horas Preparei uns ovos com shoyu Que quando eu voltar vou fazer elamen pra gente Que é nada, um miojo gourmet, entendeu? Um miojo gourmetizado, um pouco mais saudável E é isso É... O que mais eu quero falar? Acho que era isso Fazer elamen, a gente vai na academia E hoje a gente fica mais de boa Onde o Vinícius trabalhou de casa Pegou o dia todo pra trabalhar de casa e tá mais de boa Hoje o dia tá belíssimo Eu espero que domingo e segunda o sol esteja meio torando Apesar que a gente já viu a previsão, né amor? Que domingo a gente vai pra praia E segunda a gente vai pra um parque aquático Que descobrimos aqui, eu acho que falei pra vocês nesse vlog, né? Gente do céu Pensa num povo que tava fedido hoje Eu esqueço Que treinar de feriado e final de semana Não dá, entendeu? Não dá Era, tava tipo um campo minado Eu saía de um lugar pra poder desviar de um fedozento e caía no outro Pela merda Muito manchinho Lixão, lixão, sabe? Desse nível E aí agora eu não sei onde tá o senhor Vinícius Que eu só peguei minha bolsa e saí Eu acho que ele tava achando que eu tô no banheiro e tava esperando lá dentro Não volto lá pra dentro, mas nem a pau Olha, respirando um ar puro Meus treinos hoje não teve nem respiração Tive que fechar todas as respirações Agora que eu pegava aqui Senão eu ia voltar tudo pra fora O Grand Fray E é exatamente isso aqui, ó Uma amiga da Espanha eu comentei, né? Que ela falou Bru, aqui na Espanha chama Mirabella Em francês também Mirabella Então não é damasco É realmente uma ameixa Vou trazer Eu falei pra vocês, né? Que ele trouxe mais um pouco lá em casa Como que é a ameixa? Ó, ameixa eu conheço assim Essa aqui é ameixa Essa é ameixa Eu prefiro ameixa assim Entendeu? Esse aqui é figo Ameixa Esse aqui também é ameixa Tem que pra lá é ameixa, entendeu? E o tamanho Pega, pega lá na mão Só pra nós ter uma noção Imagina um valor Deve custar uns 200 euros Vou levar uma melancia Pegando assim cortada Tô tendo sorte Tem até medo de falar O senhor aqui Tá num cheiro maravilhoso Dá até até de abraçar Entendeu? Ai, gente Ai, gente O fedor Me irrita demais Entendeu? Eu saí da academia Mais estressada do que eu cheguei Agora esse senhor Veio aqui e acalmou Entendeu? Chegamos em casa Então as coisas Que a gente comprou lá no Granfé Foi melancia Manga Esse aqui vai ser pra noite Eu vou fazer Esse tipo risoto Risoto Que doida Qual que é o nome? Ravioli Só que não é ravioli É meselune Tipo ravioli Tá vendo? Trufado Que é um queijinho pra jogar em cima Com salmão Essa aqui vai ser a nossa janta E aí eu comprei uma ricota Eu acho que de búfala De bufalona Então deve ser de búfala, né? Passar no pão Enfim Torradinho O jeito que você quiser Aí esse aqui é pra poder colocar No nosso Lame de agora Que é Tirinha de Porco Aqui tava na promoção E também A maioria dos lame Que a gente já comeu Ou o negócio parecido Lame Igual lá no restaurante chinês Tem esse aqui Que é Broto de feijão Aí vou colocar também Isso aqui é pra poder Passar no pãozinho também Comer com petisco Sabe? Bem gostoso Tem queijo feta Iogurte grego Pimentão Ficado bem bom E shui Que tinha acabado E é isso Aí aqui Eu já coloquei na água Um pouquinho desse Tempero Pera Acho que era pra ter colocado depois Gente, tem de tudo um pouco Nesse aqui Tem até escrito aqui em português Tá vendo? Tem até leite em pó Pra vocês entenderem Que é um mix de Alho com cebola Tem de tudo um pouco Olha lá Molho de alho De tudo um pouco Aí eu joguei aqui Que eu achei que tem um gostinho De O salzinho Que vai no Miojo Sabe? E o lame Basicamente é o miojo Gourmetizado Vou esperar só ferver Que eu acho que não foi Mas boa ideia ter colocado agora Que eu tô achando que vai transbordar Já vou jogar esse macarrão aqui Ai Eu acho que vai dar ruim Vamos ver Porque tem leite Essa bagaça, cara Eu acho que não foi uma boa ideia Macarrão Parte do box O macarrão Cozinha rapidão Quatro minutos Então eu espero que não transborde Vou ter que ficar aqui em cima Pra não queimar E agora é só cozinhar esse macarrão E eu já vou também Dar uma grelhada Nesse Bife de porco Aí eu vou colocar um pouquinho De açúcar Pra dar uma caramelizada Ele fica com uma cor linda Espero que vocês estejam me vendo Porque agora vou com o celular Então vamos lá pra montagem Aqui eu piquei Salsinha Aqui tem nori Que são as algas Aqui tem os ovos cozidos Que eu cozinha Antipatria Aí coloquei numa marinada De um pouquinho de vinagre Ai, era vinagre de arroz Eu coloquei outro Tudo bem Coloquei vinagre de maçã Um pouquinho de vinagre Shoyu Água E coloquei esse temperinho também Que tem de tudo um pouco E é isso E aqui estão os ovos Ah, era pra ter virado assim Ó, agora Aqui ele ficou mais escurinho Só de um lado Então vamos montar Vou colocar nesse burro Que nem ninguém Que eu não tenho maior Ou eu tenho muito grande Ou esse pequeno Eu não tenho médio Depois a gente vai colocando a mais Bora lá Colocar aqui, ó Só pra vocês antes de perto Então aqui tem o nosso macarrão Com aquele tempero Que eu falei pra vocês Que tem um gosto de sazon Assim, bem gostoso E também já coloquei Os brotos de feijão Aqui ficou o nosso porco Aqui, belíssimo Aqui estão os ovos E aqui A cebolinha com nori Eu cortei assim, ó Pra colocar aí em cima Então bora montar E aqui E assim ficou pronto. Tá caindo tudo. É isso. Aí depois se quiser mais um pouquinho de show, joga por cima. Alguns momentos depois... Vamos sair de casa, agora são 4h40. Passou ali no tio que fica aberto sempre. Porque no caso ele não é francês. É explicado porque fica aberto o tempo todo, né? E aí a gente pegou um sorvete. E eu achei um fino e menina diferente. Ele é tipo um M&M recheado de marshmallow. É isso que eu entendi, ó. Depois eu abro e provo junto com vocês. Isso como que é, ó. É chocolate com marshmallow. Vamos ver se é bom. Vamos ver. Caçada, menina. O que que vai dentro? Deixa eu ver. Marshmallow. E a casquinha de M&M. É bom? Uhum. Eu achava que a Fini era uma empresa brasileira. Eu também. Vamos ver onde ela é. Inglaterra. É. Não sei. Eu faço nem ideia. Vai ser daqui. Distribuidor, né? Não sei se é. Não sei. Vamos aqui no castelo que não é castelo. Lembra que eu falei pra vocês na hora que eu saí da academia? Que o Vinícius tava demorando? Fala o que que você encontrou. É um casal de BR na academia. A menina já tava com uma bolsa da caixa. O Vinícius falou, amor, não é possível. Caixa é só do Brasil. Falei, não, deve ser... A Olimpíada. A Olimpíada. Que foi lá. A caixa tava lá. E tava distribuindo. Aquelas mochilinhas igual do... Que dá aqui na França, sabe? E aí, na hora que o Vinícius tava saindo. E eu saí primeiro, né? Por conta do cheiro agradável que tava academia. E aí, ele viu ele chamando... Esse rapaz chamando a esposa dele. Em português. E o Vinícius falou, brasileiro? Pronto, já fez amizade. A gente vai sair amanhã. Tem outro casal que mudou aqui. Ela é brasileira e ele é francês. Mas ele entende... Quase tudo, hein? Ele entende quase tudo em português. Aham. Só que os dois ainda tão chegando. Tão arrumando as coisas. Aí falaram que eles tão com a cabeça mais focada na mudança. Aham. E aí, esse casal de brasileiro, a gente vai... No República Cornice. Ele faz dois anos, gente, que mora aqui. E ele ficou chocado quando ele descobriu que tinha outro casal de brasileiro aqui também. Cara, eu acho que aqui na cidade chegou a ter no pico uns 10 brasileiros. Mas a gente não se conhecia direito. Aham. Aí muitos se mudaram porque a cidade, ela é parada, né? Se você não tem carro ainda, cara, complica demais. Que daí você fica meio que preso aqui. Como a gente tem carro, então a gente consegue, tipo, a Papuatier, que é uma cidade maior. E pra cidades do lado de final de semana. Porque assim, ó. A galera... Eu tenho impressão, tá? A galera idealizou a Europa como se a Europa fosse aquilo lá que a galera posta em vlog. Metrô e vai e tal. Aquilo ali é um pedacinho assim. Ó, Paris, por exemplo, a França tá aqui. Paris é isso aqui, ó. É 4 milhões de pessoas. A França tem 66. Quer dizer, a maioria das pessoas vive igual a gente aqui. Aham. De carro, igual é no Brasil, normal. Sim. E a galera quer vir pra cá pra falar, ah, eu sou europeu, eu ando em metrô. Se você não ficar em cidade grande, tipo, Lyon, Paris, Bordeaux, o que mais? Aqui em Bordeaux não tem metrô também não. Tem outra... Tem trô, né? É, mas é bem maior que a nossa cidade. Ah, porra. Precisa de muito, né? Você vai ali na cidade do lado e já é maior que aqui. Mas é isso. Aqui é assim, gente. Paz, sossego. Você quer, assim, vida tranquila. Agora... Ah, final de semana não tem bosta nenhuma pra fazer. Feriado não tem nada pra fazer, entendeu? O que tinha aberto ali era um tio, que ele nem francês é, ele tem um mercadinho dele que fica praticamente 24 horas aberto. Mas quando eu vou ficando mais velho, eu vou... É que aí é o nosso jeito. O que tem pra fazer numa cidade grande? É, que a gente fala, o que a gente fazia em Campinas? Ir numa praça, ver um monte de gente? Shopping, que é o que a gente vivia fazendo no cinema. Tacatral. Tá aqui. Tacuaral. É isso também. É isso. A nossa vida que a gente levava em Campinas também era basicamente aqui. Eu gosto de ver gente, eu gosto de ver loja. Eu não gosto de ver gente não. É, tem isso não, você tem que gostar. Eu gosto de ver loja também não. Cidade grande, eu gosto de visitar. Muito da hora. Porque aí eu já separei o dinheiro. Consigo sair de manhã, de tarde e de noite. Mas depois... E aí, lógico. Vini, você não moraria em uma cidade grande? Lógico que eu moraria. Depende. Mas hoje, com o dinheiro que eu ganho, se eu morasse numa cidade grande, a gente não ia fazer metade do que a gente faz, galera. Exatamente. Aí o nosso rolê ia ter que ser a cidade mesmo. Quando você mora no interiorzão assim, a grana que dá, que você ganha, dá e sobra. Exatamente. E aí, aonde dá pra você passear, dá pra você fazer coisas que você não poderia fazer em outro... Porque uma das coisas mais caras de cidade grande é o aluguel. Você não acha por menos de mil euros. Você não acha. Pra vocês terem ideia, o nosso apartamento tem quase 100 metros quadrados. A gente paga 470 euros. Tem noção? Aí, nos licenciais, você sempre manda. Bru, tem vontade de mudar? Menina, só se a gente achar um achado bom mesmo. E normalmente o Vinicius, ele entra nesse site da imobiliária pra poder ver tanto casa pra comprar e alugar. E a gente vê, gente, é umas casas feias dentro. Que a gente já tem que pintar tudo. Não, até de aluguel. É difícil ter uma casa toda branca. A nossa foi um achado, achado mesmo. O nosso é zero padrão francês, digamos. O padrão francês é mais escuro. Igual aquela primeira que a gente morou, é basicamente aquele estilo, sabe? Uma parede verde escuro, vermelha. Os móveis tudo preto. Fica muito escuro. Ainda mais eu que trabalho com a internet. Nossa, tava tudo sem foca, né? Foi mal que tava foca no céu. Eu sei que a cultura galera da época, né? Eles chamam aqui casa da avó. Eles também falam assim. Eles falam assim, ô Vinicius, você comprar a casa aqui um dia, é casa da avó. Você tem que reformar tudo por dentro. Eu não sei o que a galera mais velha gostava tanto de vermelho na casa, mano. Sim. Mas dá pesada. É a cor favorita da minha mãe. Mas a minha mãe nunca pintou a casa de vermelho, não. Já pintou de verde. Não dá pesada no ambiente. Eu tô doida. Dá. Estou aqui editando o vídeo e percebi que eu não finalizei. Hoje já é sábado. Ontem a gente saiu com um casal de brasileiro, que o Vinicius os encontrou lá na academia. Pode ser que vocês vão ver eles aqui no vlog. É isso, gente. Espero que você gostasse de passar esses dias com a gente. Não esqueça de clicar em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.